E o Starship fez um teste fundamental para o próximo voo Falando em Starship, que entenda-se o sistema Starship Porque quem fez o teste foi o Super Heavy, a parte inferior No caso, o Super Heavy Booster 9 Ele foi colocado recentemente no pé de orbital Já tinha passado por um teste criogênico Ou seja, abasteceram ele com os propelentes Mas não tinha acontecido nada além disso Agora, um dos testes mais importantes antes da ignição Aconteceu, que é o Spin Prime Vale lembrar o que é o Spin Prime Nós temos aqui um Raptor Vácuo, mas ele vai ajudar Então você tem esse Raptor aqui E funciona da seguinte maneira Você coloca os propelentes aqui dentro do motor E ele vai passar por todas as tubulaçõezinhas aqui Por onde ele tem que passar E vai girar essas turbinas aqui Então ele vai girar essas turbinas até a velocidade operacional Porém, não vai ocorrer nenhuma queima Ou seja, todo esse propelente é ejetado Depois pela tubeira aqui Mas sem nenhuma ignição Tá bom? Isso aqui é um Spin Prime É um teste das turbinas Basicamente para verificar o comportamento de todo o sistema Até chegar na parte da ignição Só que sem ignição Porque a ignição, querendo ou não É uma situação mais perigosa Então se você consegue evitar fazer um teste de ignição Tendo outros testes antes de fazer ele, melhor Porque se você tiver algum problema aqui antes E for para o teste de ignição Pode explodir tudo E aí você vai ter muito problema Sendo assim O Starship fez essa verificação Agora nessa última sexta-feira E podemos ter um teste estático em breve Tanto que uma série de caminhões Já foram movimentados para Starbase Para abastecer a parte do metano e oxigênio líquido Do pad orbital Vale também a gente ver aqui o vídeo desse teste Que foi bem interessante Ainda colou um segundo dia O segundo teste ali Que não foi um Spin Prime Foi um outro tipo de teste Que aconteceu depois Mas não teve nenhum problema Nesse dia ali da SpaceX O que é sempre muito bom Então você está vendo aqui O Spin Prime acontecendo Então eles jogam todo esse propelente para fora E vale lembrar que aqui Essa parte de cima Que você está vendo Sai vários jatos aqui Que ele começa antes até do Spin Prime Está vendo isso aqui É o sistema chamado de FireX Não é o sistema de deflexão de chama Não é o que ele que fica embaixo Joga água Esse é o FireX É um sistema de movida nitrogênio Onde eles criam um vórtice dentro do pad Um vórtice aqui dentro Nessa parte aqui do pad Para dispersar esses gases Que saem da tubeira Porque eles podem entrar em ignição Por causa do excesso de pressão E gerar uma bomba de metano Como a gente viu acontecendo O Booster 7 Quase levou tudo pelos ares Foi um baita de um estrago lá Que aconteceu Mas não foi nada extremamente grave Foi algo preocupante Então com esse teste realizado A SpaceX também já confirmou O sucesso do teste O que é muito bom também É legal o que eles falaram Que completou esse Fly like chill and spin Que seria um resfriamento E giro Como se estivesse em um voo Utilizando os Raptors Foram todos os Raptors Ao que tudo indica também 33 Raptors E a gente já pode ver Um teste estático acontecer Nos próximos dias Tá bom? Porque já tem fechamento De rodovia Para a região A SpaceX tem acelerado Ali o cronograma de testes Sendo que um deles Pode acontecer aqui Já nesse próximo domingo Tá bom? Dia 6 de agosto Tá? Pode acontecer Esse teste estático Tá bom? Que pode acontecer aqui Entre as 3 e as 5 da manhã Tá bom? Então a gente vai ficar de olho Aqui no Space Warbit Para ver se vai rolar mesmo Ou não Tá bom? Então É É Ainda além Ah, perdão Ainda tem aqui Ainda fechamento no dia 6 Que aí é fechamento total Tá? Aqui é só uma movimentação E aqui é um fechamento Realmente que pode acontecer Um teste estático Ainda está de pé Essa data aqui Ela não foi derrubada ainda É Ou seja, não foi cancelada Ou seja Podemos ter teste no domingo Ou na próxima segunda-feira Isso é bem bacana Isso mostra como o projeto De Starship Continua andando Mas queremos saber a sua opinião Aí Acha que o Booster 9 Vai conseguir chegar no espaço? Acha que agora vai? Deixa aí nos comentários noticate agora E aí Não Lasしま Eu